A-S-E-R Maria 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 E de seguir com tensões extremamente relaxantes, ativadores e vizinhantes, pode passar o ventos colaterais com funcionalência de peso, uma vez na mão, na cabeça, nas mãos, olhos pesados e casas mais trevas, super muito intensos. Se persistir ou sentar o nosso neto, o nosso neto deve ser um corte. Oi, olha você aí de novo, chegou atrasado. É, não relaxe, você não perdeu nada. Deve fazer uns 35 minutos que ela tá falando a mesma coisa. É, eu só tô aqui assistindo. Eu tô morrendo de sono, eu não dormi nada. Você tem um café ou um energético? Não? Olha, o ar condicionado desligou. Tá incrível ainda, vou começar a suar aqui. É, a gente podia jogar um jogo. Que tal a gente jogar jogo da velha? Que que você acha? Que que você acha pra ver se essa aula passa um pouco mais rápido? Vamos fazer no seu caderno. O meu já tá com muito rabisco, muito rabisco. É, eu adoro desenhar. Às vezes você vê meus desenhos sem a minha permissão. Ah, entende? É, me dá aí seu estojo. Tico riscos slide! Tico riscos fråga assim crâm de vermelho. Tico riscos fidelity Eu vou usar essa caneta Essa caneta é muito boa Inclusive, será que você pode me dar uma? Não? Tá bom Só pedi porque vai que, né Vai que você fala, não, mas eu tenho Muitas canetas iguais a essa Pode pegar pra você Não custa nada tentar Não custa nada tentar Não custa, não custa Você quer ser o X Ou a bolinha? Tá Você é o X, então Só fez Eu fiz Você tá deixando eu ganhar? Tá deixando eu ganhar? Não, seu ego não deixaria Tá bom Vamos de novo Calma, olha pra lá Ela tá olhando pra gente Ah, quatro 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 Meu Deus Tá pronto Vai, é Deixa eu usar a bolinha agora Ok, ok Você fez Eu acho que é quem tá com a bolinha Que tá com sorte Quem tá com o X, valeado Valeado, valeado Minha vez, agora eu sou o X Eu sou o X, eu sou o X, eu sou o X Sua vez Deu velha? Vamos passar de novo Deu velha significa que empatou Que empatou, empatou Ok Agora sou eu Você ganhou Ok Me dá aqui seu caderno Vou fazer uns desenhos Pra ver se Essa rola acaba mais rápido Geralmente eu fico desenhando flor Desenhando coração Umas coisas bem Menininha Vocês estão Vamos jogar forca Forca Já jogou forca? É assim Eu vou te falar Quantas letras Tem esta palavra E você vai tentar adivinhar Eu vou dar uma dica Por exemplo É uma fruta Com Vamos Vou pensar em uma Com três letras E com É E se você errar Eu vou colocar uma cabecinha Quando eu completar Cabecinha Corpinho Braço Braço Perna Perna Você perdeu Entendeu? Vai É uma fruta Com três letras Fruta Com três letras Não Não tem Já tem uma cabecinha Você vai chutando Eu vou colocando aqui em cima As que já foram M Não Não tem M Agora tem um corpinho Não Não tem L Sim Tem A Ó Tá com a cabecinha Corpinho E um braço Você tem mais Três tentativas Isso Muito bem É uva Tá certo Um ponto Um a zero Minha vez É uma fruta Ok É uma fruta Com Quantas letras Seis letras Seis letras Seis Ok Tem A Tem três As Tem Nossa é muito fácil Você tem que usar Mais sua criatividade É banana Muito fácil Muito fácil Muito Muito Minha vez Estamos empadados Um a um Não Professor Ele tá me explicando Um negócio aqui Da matéria É Não Fica tranquila É porque eu voltei Na aula passada Você não precisa Explicar nada Tá bom Mas é que eu já sei Toda essa matéria Você sabe Se você não sabe Aí você Aí você vai se dar mal Porque se você não tá prestando atenção Aí você não sabe Eu já sei Eu aprendi na minha tia escola Gostei Deixei A caneta cair Perdão Relaxa Eu não vou estragar Nem perder a sua caneta Vai É uma cor Quatro letras Não Não tem A Não Não tem E Não Não tem S Nossa No que você pensou Eu tô com um pouco de alergia Essa sala me deixa com alergia Eu acho que porque Tem muita coisa antiga Esse piso de madeira Vai Continua Você já tem Já perdeu três tentativas Tem só mais Três Não 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 tem E Vai 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 Acertou Tem O Vai Como assim você não faz ideia Ficou muito fácil Você já eliminou Duas palavras Não Não tem N Última chance Não 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 tem C Perdeu Era roxo 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 Faltava o R E o X R R R X X X X Vou continuar fazendo uns desenhos Nossa Eu tô com muita alergia Você se importa se eu for no banheiro Eu vou só arrancar essa folha do seu caderno Porque eu fiz uns desenhos Que talvez você não possa ver Uma Nogueira Para E E Tchau 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 E É segredo, eu vou guardar nas minhas coisas. Eu vou no banheiro, vou aproveitar e já vou ficar no refeitório esperando a hora do almoço. Tá bom, se você quiser, daqui uns 10 minutinhos. Só pra não ficar muito na cara, que a gente foi ao mesmo tempo, você dá um tempo. Espera um pouquinho, tá bom? Professora, eu passo no banheiro, eu tô tendo meio que uma crise alérgica aqui nessa sala, toda emboerada. Eu acho que é pelo giz, não sei. Tá, já volto. Então eu vou lá, já vou pedir no meu almoço que eu tô morrendo de fome. E aí se você quiser ir lá me fazer companhia, eu vou adorar. Eu vou adorar porque eu adoro a nossa amizade. A nossa amizade, a nossa amizade, a nossa amizade. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?